E aí gente, tudo certinho? Júnior é por aqui. E aí pessoal, me falando. Estamos aqui no campo de lavanda, olha ali atrás. O Júnior tentou refazer o meu campo de lavanda. Vocês pediam o campo de lavanda? Tá aí o campo de lavanda. Fiquei tão chorosa que não deu pra selar, amei tanto aquele bioma, mas realmente foi impossível querer construir alguma coisa por lá. Aí eu falei pro Júnior, no meu campo de lavanda, ele, Mi, eu levo lavanda pra ti, eu levo, não tem problema. Tá, claro que tem bem mais lavanda, mas depois a gente vai organizar tudo. Vamos arrumar as coisas e tentar fazer algo bem bacana. Deixa eu tirar aqui e colocar já o meu capacete. Tá. Eu tô soluçando de novo pra variar, né? A gente sempre come antes de gravar. Aí acontece isso. Olha só o que nós temos na frente. Começamos a jogar realmente. Fazer as coisas todas. A coisa do life in the woods, né? De vivendo, assim, em comunhão com a natureza. Um dos objetivos que nós vamos tentar fazer é sobreviver sem comer carne animal. Creta, gente! A gente vai virar vegetariano? Vamos virar um pouco de vegetariano. Nossa! Não vou dizer que a gente não vai matar aquelas criaturas lá da frente, tá? Mas a gente vai matar somente quando a gente precisar, como eu precisei fazer. Somente o necessário. Como a gente comeu carne. Que foi pra gente fazer uma mochila. Que eu descobri umas outras coisas bem interessantes no mod. Que eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar aqui um panorama pra vocês, ó. Olha só que legal esse lugar. Eu já plantei aqui um jacarandá. Que eu trouxe de lá. Olha essa cachoeirinha. Olha só que coisa legal. Mirelle, fica aí no meio das árvores. Pera, assim pra cá, assim? Fica lá. Isso, olha pra mim. Olha pra mim. Que lindo. Vou fazer um print aqui, ó. Um, dois e... Pim! Pronto. Não vou dizer que é o melhor lugar do mundo, tá? Mas tem muitas coisas legais por aqui que eu quero mostrar pra vocês. E vou explicar por que que eu escolhi esse lugar. Gente, essas árvores coloridas são demais. Essa macieira, que linda. É macieira que fala, né? É, a macieira. Clica com o botão da direita em cima de uma troça desses. Ó, tem maçã. Então se você tiver com fome, eu venho aqui, ó. Pluf, te tenho a maçã. Posso comer a maçã. Isso sim que é viver de acordo, né? Em comunhão com a natureza. Imagina só que legal poder pegar a maçã do pé direto e comer na hora. Fresquinha, com uma larvinha dentro. Ah, mas a larvinha é o tempero. A larvinha é o tempero. Ó, tá anoitecendo. É, só temos dois problemas. Tem uma caverna lá e tem uma caverna aqui. Que eu não... Opa! Que eu não cheguei a iluminar tudo. Eu só andei um pouquinho pra não dar spawn. Um vez em quando saem os bichos queimando lá de dentro. Vamos dormir de uma vez pra não ter problema? Eu amei esses girassóis aqui na frente da casa. Porque eu sou apaixonada por girassóis. Ficou muito bonito um girassóis de cada lado. Ficou? Ficou bem bacana, né? Tem uns girassóis aqui no canto. Hum. Que eu vou tentar trazer depois. Deixa eu botar. Acho que a maçã tá nesse baú de cima. Eu dei umas organizadas. Aqui eu tenho só florzinhas do Plants Mega Pack. Aqui eu tenho só as coisas do Pão Harvest. E aqui do Plants Mega também. Aqui são coisas do Biomes Aplant. E aqui tá tudo misturado. São as flores diferentes. Aí eu botei aqui os drops de... Ó, eu fiz essa mochila aqui, tá? A gente tinha feito no primeiro episódio, antes de bugar o save. É só fazer com couro. Eu tive que sacrificar algumas vacas lá de perto da... Da onde a gente tava. E eu descobri um mod muito legal que tem aqui. Que eu posso pegar carne de zumbi. E eu crafto dessa maneira. Eu coloco cinco delas em formato de X. E eu faço esse patchwork flash. Que é do Yet Another Leader Smelting Mod. Esse é um mod? Como... Sim. Como o nome já diz, eu derreto a carne de zumbi. Tá. Eu faço couro. Jura? Mas couro tipo de design armadura e coisas assim? Sim, até pra fazer mochila. Ó, então uma utilidade. Se eu pegar esses quatro aqui e botar pra queimar, isso aqui vai virar couro. Que legal. Uma utilidade pra caramba de zumbi. E isso me ajudou um pouco pra trazer as coisas. Por isso eu tive que matar algumas vacas. Pelo menos fazer uma mochila. Porque era bastante coisa pra trazer. Eu fiz um barco também. Ó. Ele tá aqui. Nós vamos navegar. Eu vou mostrar pra vocês depois o lugar que eu passei pra chegar aqui. Eu me sentia no Senhor dos Anéis lá no meio do monte. Porque, olha, muito bonito mesmo o cenário. Bem legal. Tem umas montanhas que ficam pra lá, sentido sul. Sentido em direção à vila. Que é muito bonito pra gente dar uma passeada. Porém, são montanhas muito altas. Que a gente vai ver isso depois com os nossos escorpiões. Eu trouxe junto o W comigo. Porque eu precisei escalar algumas montanhas. Vem cá, gordinha. Eu vou te mostrar com calma agora. Tá bom. Então a Mirella não conhece isso aqui direito. Então, isso aqui tudo é novidade pra mim. Por isso que até eu ia brincar com vocês dizendo... É, os bolsos estão organizados. Porque estou chegando agora. Sim, Mirella ainda não veio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar daqui as montanhas. É pra lá. E uma coisa... Olha, temos coelhos aqui em volta. Aquela coisa rosa lá. Olha lá, a montanha tá lá no fundo, ó. Tá. Um pedaço da montanha. E tem um elefante filhote pra lá. Jura? E eu tô plantando cana há um tempão pra gente conseguir pegar o elefante. Tá. Então eu quero ver se no final do episódio a gente vai lá buscar aquele elefante pra gente já começar a ter os nossos amiguinhos com a gente. Eu plantei aqui também algumas melancias e abóboras. A abóbora eu plantei agora há pouco. A melancia tá dando bastante, a abóbora tá dando pouquinho. Acho que só deu uma. Essa é a segunda que eu pego. Que estranho. Depois eu vou querer fazer. Eu quero plantar aquele monte de coisa que tem. E deixa eu mostrar uma outra coisa muito legal que tem aqui desse lado. Já dá pra ver um pedaço lá. Tá, aqui tem a explantação de trigo e cenoura. É, aqui eu tenho trigo e cenoura. Eu botei uma passagemzinha aqui pra não ter problema, tá? Tá. Aqui tem cenoura, aqui tem trigo. Porque eu usei o trigo já pra reproduzir algumas vacas. Pra gente poder pegar mais couro daqui a pouco também. Então, você pode ver que aqui tá cheio de vaca. Essas vacas, elas vão ser mortas por uma questão de subsistência. Tipo que nem na era da pedra, entendeu? Sim. Eles caçavam pra comer, pra fazer couro, pra fazer roupa. Nós não vamos matar pra carne. Carne, nós vamos usar outra coisa. Nós vamos usar frutas. Vamos usar outras comidas que o mod oferece. E nós vamos usar principalmente peixe. Peixe? Por isso eu queria que fosse perto de um rio, tá? Então, eu vou ter que dar uma alterada nesse mapa. Eu vou tirar essa parte de terra que tem aqui na frente. Eu vou deixar aberto. Olha só que bonito. Olha ali a cobra. Aqui, o morro. Tinha duas cobras aí. Tá? Ah, uma tá lá. Em cima é uma fox? Tem mais uma outra. Aonde? Ali, ó. Lá em cima. É, é uma raposa. Raposa é... Carne de peru, não. É, raposa é peru. Tá? Mas peru tem aqui, atravessando esse rio, tem peru. Peru agora é o que não falta. É, agora tem mais vaca também, que eu já reproduzi. Aham. Tá? E olha que legal, aquelas árvores que nós temos lá no fundo. Nossa, gente, que bonito. Então, eu achei aqui um lugar bem bacana pra gente poder ter, tanto pelo rio, quanto pela paisagem de fundo. Eu achei muito bonito esses pinheiros que tem aqui alto, tá? Bem clima de montanha mesmo. Aham. Aquela jacarandá eu plantei. É, a jacarandá. É. Eu trouxe a semente lá do bioma. E nós temos aqui esse rio na frente, que eu quero depois fazer um portinho pequeno aqui na frente, com uma praia pra gente. Ó. E eu vou tirar toda essa montanha aqui da frente. Então, eu vou... Pirações de pés. Eu vou fazer esse episódio em duas partes. A primeira parte a gente vai gravar um pouquinho agora, mostrando esse cenário. E eu vou dar uma pausa e vou preparar esse terreno pra gente poder construir depois a nossa casa aqui e preparar o terreno pra gente colocar os animais. E acho que vai ficar algo bem bacana depois de pronto. A gente até pode tentar, com semente de melancia, pegar piru lá. Ah, sim. É, com semente de melancia. Mas eu quero primeiro pegar o elefante. Piru tem bastante aqui pra frente. Não, vamos por objetivos. Eu passei por alguns animais no meio do caminho, eu só não queria pegar nada, que nem eu falei. Primeiro eu queria construir. Eu precisava achar um lugar. E eu acho que encontramos o nosso lugar. A nossa base, finalmente, né? Que nem eu falei, pode não ser o melhor lugar do mundo, mas eu gostei bastante desse cenário que nós temos em volta. Acho que vai ficar bem legal. E aqui embaixo, atrás daquelas árvores, vai ser feita a nossa casa. O nosso sítio, digamos assim. Ai, que bonitinho o sítio. A gente nunca teve um sítio. Pois é, primeira vez. E nós vamos poder plantar aquele monte de coisa que a gente trouxe. Eu quero plantar milho. E eu vou fazer alguns caminhos nessa montanha, tá? Que nós vamos subir lá em cima depois. E vamos fazer algumas coisas pra lá. Mas tudo isso no decorrer da série. Só posso dizer pra vocês que agora, Mocreatures, do jeito, Mocreatures que vocês conhecem, está de volta. O que é aquilo que tem lá no fundo? E finalmente, em comunhão com Life in the Woods. Com certeza. E pelo visto, vocês viram que o que ganhou foi a opção 3, do tipo, Júnior, escolha o que você achar melhor. Pois é. E eu precisava de um lugar assim pra fazer algo bem legal. Eu sei que antes de construir, é difícil vocês imaginarem somente a gente falando, mas vai ser algo bem legal. Confiem na gente. Exatamente. Isso quer dizer, confiem no Júnior Construtor, porque ele tem o olhar pra frente. Ele enxerga as coisas, consegue vê-las prontas, e tem um milhão de ideias pra fazer, e eu ponho minha mão no fogo pelo Júnior, eu sei que vai ficar tudo maravilhoso. Vai, vai ser bem interessante. Deixa eu aproveitar que nós estamos aqui. Deixa eu dar um F5 aqui, pra mostrar a gente pra lá. Olha pra aquela árvore lá, pra aquela árvore grande. Assim? Isso. Aí eu tô mostrando aqui a nossa casa de fundo, enquanto eu dou um recadinho rápido. Como vocês já devem ter visto no vídeo de ontem, do Aventura de um Casal no Minecraft, a Mirelle essa semana não está em Porto Alegre. Ela teve que fazer uma viagem. Então nós estamos correndo pra conseguir gravar a maioria dos vídeos da semana. Vai ser difícil colocar dois vídeos por dia. Nós vamos tentar ver o que é possível. Alguns vídeos eu devo fazer sozinho. O vídeo de amanhã, de B, eu vou gravar sozinho, mostrando algumas coisas pra vocês. Nós vamos deixar pronto o vídeo, esse vídeo do... Mc Creatures. Mc Creatures. Deixamos o vídeo de ontem pronto, de Aventura do Casal no Minecraft. De ontem pronto, da Aventura. Exato. Acredito que vamos deixar a do Hexit também. Nós vamos deixar o Hexit pronto, e vamos deixar também os Peregrinos. E eu vou tentar fazer com ela também na próxima sexta uma Creatures, que eu sei que é uma série que vocês estão gostando bastante, pra gente conseguir fazer dois, e sábado o B, tá? Mas não sei como vai ser em função da correria. Como eu sempre falo, nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. A gente tá se esforçando, mas foi uma viagem de urgência... De última hora, né? Que a Mirelle teve que sair. Então, ela vai tentar resolver o mais rápido possível. Mais rápido pra poder voltar. Acredito que ela volte no sábado, pra gente já semana que vem poder voltar com a programação normal. Porque se vocês forem parar pra pensar, bom, hoje, no dia que este vídeo está indo ao ar, acredito que eu não esteja mais aqui. Ao pôr do sol. Olha, olha pra cá. Pra cá. Mas se vocês forem parar pra pensar, eu tenho os vídeos do meu canal e os vídeos do canal do Júnior. Se a gente fosse fazer todos os vídeos tirando os dois vídeos por dia, seriam oito vídeos no intervalo de aproximadamente dois dias. E eu ainda queria fazer os vídeos do blog. Então, seriam doze vídeos pra eu gravar em torno de dois dias. É algo humanamente impossível, desgastante, sem contar as coisas de trabalho pessoal e de casa pra fazer. Então, realmente, acreditem que a gente tá fazendo o possível pra não deixar vocês na mão. Mas peço que vocês tenham paciência e fiquem aí com o Júnior enquanto eu estiver fora. que quando eu voltar, a gente com certeza colocará as coisas em dia pra vocês. Que lindo! É legal, né? Que lindo esse visual. Que lindo, pessoal lindo. Mereceu um print, com certeza. Vai lá. Doze vídeos em dois dias, gente. É pra matar. Por isso que a gente acabou não fazendo a live no domingo de Garden Warfare, como a gente normalmente faz, pra poder priorizar os vídeos, pra não deixar vocês sem vídeos na semana. Não, e se fossem dois vídeos, tá? A noite. Sabe o quê? Sabe o quê? Agora eu vou fazer um print screen que eu vou fazer por só aqui. Tá lindo, tá lindo. Porque se fossem dois vídeos do canal do Júnior, mais os meus, seriam dezesseis vídeos em dois dias. Vamos, vamos. Por isso que eu falei, vamos. Por isso que eu falei, Júnior, por favor, dois eu não vou conseguir gravar nem querendo. Então, por isso, alguns vídeos eu vou fazer sozinho, mas semana que vem já vai estar tudo resolvido. Tomara que sim. Aí a gente consegue colocar o canal em ordem. Nós vamos, então, aproveitar que tá de noite. Aqui os girassóis aqui na frente da porta. Ai, vamos. Vem cá, vem cá. Vai. Um girassol florido no jardim. Tá. Pronto. Então, vamos aproveitar a noite no campo, barulhinhos de grilo no fundo. Delícia. Vamos dormir. Eu aqui. E dá um cortezinho rápido. Rápido pra vocês, que pra gente vai ter muito trabalho. Jogo offline não é fácil. Não, deixa eu já guardar essas melancias aqui. Deixa eu aproveitar como a mamacana. Tá, eu consigo já. Não, eu preciso fazer dez torrões, quarenta açúcares. Tá, eu consigo. Trinta e dois, trinta e cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta, porque aí eu já deixo separado aqui e eu posso, não é assim que se faz? Não. Tem que fazer os quarenta açúcares e aí eu passo aqui os torrões, tá. Dez torrões eu consigo pegar o nosso elefante. Eu vou deixar guardado aqui do lado dos pet amulete que eu vou soltar o W aqui no canto, vou deixar ele solto um pouquinho e nós vamos buscar esse elefante no final do episódio. Cortezinho rápido pra mim trabalhar então e daqui a pouco a gente tá de volta. construído pelo menos o início da base, tá? Olha que lindo que tá ficando, mas só pra ter alguma coisa pra finalizar o episódio. Pra mostrar pra vocês, né? Com alguma coisa pronta, tá? Deixa eu botar meu capacete já pra não perder o hábito. Faz bem. É, isso aqui é complicado. Eu tirei então o morro aqui da frente. eu acho que eu gastei umas oito pad de ferro. Foi muita coisa. Depois eu vou mostrar pra você tudo que saiu daqui. Eu deixei o carvão aí pra te tirar que eu sabia que você ia gostar. Ah, eu posso. Obrigada. É, depois eu tenho que botar mais terra aqui, tá? Tudo bem. Eu plantei já umas arvorezinhas coloridas aqui. Eu fiz uma escadinha até o nosso buraco na parede. E tem nossos escorpiões que eu já soltei lá em cima pra gente poder ficar com as pokebolas livre. Ficou tão bonito. É, eu vou subir daqui a pouco lá. Eu já tenho uma micha aqui do lado. Eu tirei as canas daqui, eu coloquei as canas aqui no canto. Coloquei lá do outro lado também. Eu já fiz mais açúcar pra não ter problema. E eu descobri que nós temos vizinhos. Como assim? Aquelas duas cavernas que nós temos lá em cima. Naquela caverna de cima, como vocês podem ter visto na fanpage que eu postei no domingo. Eu vi. Nós temos um zumbi que mora lá em cima. E na caverna de baixo, nós temos um esqueleto que seguido tá atirando flash em mim. Então eu reposicionei uma das árvores pra quando eu tiver subindo, a árvore fica na frente, ele não me acerta. Você não consegue atirar em mim. Tá, depois eu vou ajeitar com calma isso aqui. Eu plantei mais umas árvorezinhas de jacarandá lá em cima. Plantei mais uma maple lá. Depois eu vou arrumar isso aqui, tudo vai sair daqui. Era só pra ter alguma coisa legal pra mostrar. Dá pra ver árvore grande lá na frente. Nós vamos explorar aquilo uma outra hora, tá? Deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês. Antes, eu subi aqui pelo fundo, Eu tinha uma subida aqui, que eu conseguia vir até os escorpiões. Eu botei os dois escorpiões aqui, já coloquei as celas nele. Tá, então já estão bom. Subi lá em cima pra ver o que que tinha pra trás. Nós vamos ver isso mais pra frente também. E eu fiz uma subidinha rápida aqui no canto pelo campo de lavandas. A gente consegue subir até os escorpiões. Pelo nosso campo de lavandas. É, nosso micro campo de lavandas. Depois ele vai aumentar, tá, gente? Com o tempo ele vai aumentar. Tu já botou terra lá? Beleza. Eu tô comendo pão. Eu consegui muita maçã. Muita maçã mesmo. Eu poderia estar vivendo a base de maçãs. Credo. Eu tô levando aqui açúcar. Eu tô levando semente de melancia. É, trata de levar tudo que tu precisa que ele no caminho ficou sem tocha. Deixa eu pegar mais carvão. Tem que fazer mais tocha. Porque eu andei iluminando o que eu tinha aqui em volta. Não é horrível. É só tu passar reto. Não tem que fazer nada. Não tem uma vez que eu não consiga passar reto e a porta bate na minha cara. Que nem a rama. A rama não sabe passar. Ó, é só tu sair reto que ela vai. O normal. Tá? O sair é fácil. Voltar não é. Tu abre esse portão uma vez, vem e vai sozinho. É automático. Não é. É automático. Nada a ver, tá? Muito fácil. Gorduchas já fez faixa? Já, fiz um pack. Ah, tá. Então tá. Eu vou levar a cama. O que é esse basalte cobostone? É cobostone. É que... Tá. Então vamos. Vamos sair pra acampar. Vamos sair pra acampar. Vamos sair pra acampar. Meio de um monte de flor. Ó, ai que droga. Tem que ter dois. eu nunca vou conseguir passar por essa coisa. Ah, quem manda ser plasta. Outra coisa que nós temos que eu vi aqui. Deixa eu guardar isso aqui aqui em cima pra não ter problema. É, deve só guardar na frente dela e depois reclama quando a gente fecha e passa por um vídeo. Existe planta venenosa aqui, tá? Ah, não. Poison knife. Olha que legal essas frutas que nós temos. Tem duas árvores. Uma são essas aqui. Ó, aqui eu dou um cliquezinho e sai um coraçãozinho, ó. deve significar que tá pronto pra comer. Bonitinho. Eu não vou colher isso aqui ainda e tem uma outra árvore. Mas se você não colher, será que apodrece? Não sei. Ou será que some? Não sei. E tem uma outra árvore com os frutos rosas, assim, que fica mais lá pra baixo. Ah, eu vi uma que parecia uma jaca rosa. É, exatamente. Eu perguntei o que que era. Exatamente. Eu enluminei aqui do lado. Ah, eu quero fazer uma coisa antes de nós viajar. Então faz. Vem cá, vem cá. Uma coisa muito importante. Põe no banheiro. Nem número 2, tá? Ai, meu Deus. Nem número 2. É uma coisa que a gente vai precisar fazer a nossa sobrevivência básica aqui. Ué? Tá. Eu vou tentar, vou tentar. Olha só. Ê, consegui! Trap. Eu tenho que fazer isso aqui. Fish Trap. São armadilhas pra peixe. Eu preciso de laço. Ah, eu lembro disso. Eu preciso de madeira e eu preciso de linha. nós temos um slime só. Tá. E eu consegui escutar barulho de slime quando eu fui iluminar lá atrás. Ah. Então, eu vou ter que tentar achar mais slime. Deixa eu pegar essa madeira aqui, né? Deixa eu já fazer duas disso. Ah. Porque isso aqui vai nos dar peixe e vai nos dar outras coisas também. No decorrer do tempo, eu vou querer melhorar a eficiência da nossa pesca e eu vou colocar mais coisas. Eu quero buscar mais. Eu quero encher de armadilha de peixe. Nossa. Ah, já tá anoitecendo. Ah... Deixa eu botar a minha cama aqui, ó. E nós vamos dormir hoje ao relento. Ok. E nada de tu querer pegar micha? Nós não temos peixe ainda, né? Nós temos que pegar peixe. Então, eu vou botar as minhas armadilhas de peixe aqui. Um. É tipo aqueles cestinhos? Dois. É. E isso aqui depois eu acesso e eu consigo ver o que que tem. Eu tenho que... Depois eu vou melhorar isso aqui. Ah, legal. Tá, entendi como é. É só tu dar um clique que tu vê o que que pegou. Então, vocês veem os peixezinhos nas bolinhas. Os escorpiões estão iluminados, né? Não, entendi. Os escorpiões estão iluminados, né? Estão. Tá. Só pra não lancer nada lá dentro. Tô flicando na cama. Não, tá com luz, sim. Tá com luz lá dentro. Não tem problema. Não tem problema. Tá. Deixa eu botar a cama aqui pra cima. Tá. Então, vamos deixar as armadilhas de pesca aqui. Esse já veio um. Não, ainda não. Provavelmente, não, nós vamos sair daqui pra descarregar a Chunk. Então... O que que significa? Só quando a gente tá aqui que funciona? Sim, porque a gente não vai tá aqui e não vai ter Chunk carregado. Olha que bonito. O quê? Olha que bonito isso aqui com shaders. É show de bola. depois eu olho. É show de bola. Muito legal mesmo. Eu vou fazer com calma aqui um lugarzinho. Cês vão ver. 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 Aguardem. Aguardem. Aguardem que isso é só o início. Aguardem que vocês sabem que eu adoro. A gente podia pegar barquinho, né? Podia. Deixa eu levar os barquinhos porque eu não lembro. Eu vim pela terra mas eu peguei água mas eu acho que o elefante ele tá antes do rio. Ah, mas vai entender. Deixa eu já guardar aqui nos drops de mob. Isso aqui. Três eu não faço cor ainda. Vamos lá. É tão fácil. A Mirela se pega. Ah não, Junior. Ô, Junior. Tu pegou o cor e não pegou o barco. Eu peguei sela. Credo. Não é a sela que eu quero. É barco. Tu pegou pra mim também? Peguei. Vamos navegar em busca do elefante perdido. E esse elefante é o elefante que tu nunca teve? Esse é o elefante que eu nunca tive. Esse é o elefante Vocês lembram da temporada de Mc Creatures? Que o Junior vivia mimizando que ele queria um elefante e nunca conseguiu um elefante. Aquela árvore ali com jaca roda. Isso. Ela mesma. É, eu queria saber que treco é esse. Ela mesma. Tá perto da coraçãozinho também. Como da coraçãozinho? Mas tem mais uma lá. O coraçãozinho de pesar a vida? De reviver a vida? A Misha tá nadando aqui, ó. Ela morre afogada, a Misha. O coelho também tá nadando. Vou atropelar o coelho? Ué, mas tem várias Mishas aqui. Tem, tem vários gatos. É, mas não é... Se eu não me engano... Pode ser uma romance, sei lá. Não sei, tem que ver. Ah, eu tinha que ter feito um e-point, né, cabeçudo? Faz aqui. Pelo menos tá perto, sabe? Não, não. Um e-point de onde estava o elefante. Ah, Junior. Ó, nós temos uma concha aqui embaixo. Que legal. Tá, peguei barquitio. Tem um creeper por aqui. É lá no meio daquelas paredes. O creeper tá embaixo. Então, tem uma caverna aqui embaixo. Deixa eu me lembrar. Deixa eu me lembrar. Não foi por aqui que eu vim. E agora? Perdidos na mata... Pra mim, chegar aqui foi um parto. Por quê? Porque é muito fechado isso aqui. Eu passei por um lugar... Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Uhul! Tá aqui. Eu sabia que era por aqui, ó. Ah, ele ainda é filhote. Tá, ele ainda é filhote, tá? Nossa, que lindo, gente. Vamos lá. Elefantezinho. Meu amigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Volta pra dar o último. Dez. Escolha o nome do elefante. Dumbo. De novo? Não. Não sei. Orelhudo. Orelhudo? Orelhudo. Pronto. Deixa o orelhudo aí. Eu vim por aqui. Tá? Quando eu vim. Deixa ele aqui. Tu não vai pegar no Poké-Bola? Boa, eu vou pegar. Só queria te mostrar. Ah, tá. O quê? A Millie tá aí também. Deixa eu botar ele então no Poké-Bola pra não ter problema. Vem cá, orelhudo. Nós vamos dar uma voltinha. Tem um lugar bem legal te esperando. Bota teu barco aqui. Pera aí. Cuida que isso aqui é complicado, tá? Em que sentido? Em tamanho disso. Hã? Em lugarzinho estreito. Ah. Então anda bem devagarinho. Por aqui que eu vim, gente. Até chegar. Ah, esse negócio não dobra. Vira com o mouse. Tem que virar com o mouse e voltar pra frente. Eu viro, mas não vira tempo. Confessa que aqui eu vim nadando, tá? Eu não vim de barco. Não. É, nem deu certo. Eu tinha vindo nadando por aqui. Ah, então é melhor eu sair do barco? É melhor eu sair do barco. Olha que paisagem legal. Isso aqui no meio dessas montanhas. Eu vim por lá. A vila é pra lá. Aquela primeira vila. É muito bonito. Olha só. É muito bonito mesmo. Quebrou na cachoeira? Foi isso que aconteceu? Tipo, o fluxo de água quebrou? Sim. Por isso eu já sabia que ia dar isso. Eu já fui nadando. Olha lá. Olha que bacana. Isso aqui vai bem pra frente. Que bonito. Uma hora a gente faz um episódio mostrando... Olha o que parece isso. As coisas pra cá. Sabe o que me lembra? O que é? Aquelas montanhas lá de Mendoza no rafting. Hum, sim. Né? Que era tudo assim, espiritinho. Olha que bonito isso aqui. E uma coisa meio arenosa, assim. Meio deserto. Eu até vou fazer um print aqui. Fica nadando aí. Olha pra mim. Deixa eu tirar o F1 aqui pra parecer melhor. Pronto. Mamãe, estou no print do Júnior. Legal, vamos filmar eu. É. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Muito legal. Como vocês podem ver, eu estou quase a 1.200 blocos de distância da outra vila. Pois é. Eu passei por muita coisa. Eu passei por muita coisa mesmo. Muitas aventuras. Foi legal, foi legal. Um dia a gente refaz isso aqui tudo. Que vale a pena. É um caminho muito bonito. Como a gente fala, o Biomes Applant, ele tem muita coisa interessante. Tem essa vantagem, né? Tem muito bioma novo. Tem muita coisa legal. Eu quero depois tentar vir com os escorpiões aqui e subir aquelas montanhas. Ah, esse que é legal. Vai, vai ser bacana. Dá pra gente... Dá pra gente explorar. Que a gente pode trazer eles na pokebola, qualquer coisa pra usar. E depois só escala. Só solta ele pra... É. Quando a gente precisar. Porque essa coisa de quem não jogava com mod, quem não jogava, quem não conhecia Biomes Applant e tal, é muita coisa divertida pra se olhar. É muita paisagem nova, bonita. Tá vendo esses arbustos vermelhos aqui? Tô. Isso aqui são frutinhas, tá? Eu imaginei. Ó, dá pra gente pegar isso aqui, ó. E com framboese, assim. E comer. Legal. É berry picking. É. Ó. Por isso eu digo, nós vamos tentar não usar carne animal aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Mas eu acho que com um monte de coisa... Olha, eu acho que a gente consegue. Mas como bons gaúchos, uma carne faz falta. Ah, de vez em quando vai ter um churrasquinho. Uma picanha, assim, escorrendo. De vez em quando vai ter um churrasquinho. Vamos levar um churrasquinho. É, gente. Não, mas eu não queria. Eu queria aquele coelho branco e preto, que eu acho mais bonito. É, esse marrom é sem graça. Vamos tentar... Vamos tentar ver. Vamos levar uns berries desse com a gente. É, eu peguei também. Fui colhando. Eu já tenho uns no baú lá. Eu tô me sentindo uma camponesa, sabia? Que delícia. Tá andando pelo campo, colhando frutinha, cuidando de horta. Que coisa mais amada, gente. É legal, é legal. Eu ia gostar. Pena que não é de verdade. Vamos descer por aqui. É que de verdade o Sr. Júnior não gosta. É, eu gosto justamente porque não é de verdade. Eu mereço. Lá nós temos ovelha. Eu não fui pra lá. Eu vim direto costeando o rio aqui. Tudo aquilo lá é inexplorado ainda, tá? Opa! Caiu? Não, tem uma descidinha aqui. Que é pra uma caverna. Não, é uma caverna fake. Eu queria tentar. Às vezes a gente consegue achar mais. Vamos ver se tem um peru lá na frente. Sim, senhor. Será que foi a briga toda da temporada passada? Nossa, nem fala. Nós vamos tentar fazer isso logo no início dessa. Chega a ser ridículo. É. A gente penou tanto pra conseguir pegar peru. E daí depois que a gente achava os peru, lembra? A gente não conseguia as carnes de peru. É. Ó, tem mais um coelho marronzinho aqui. Ó, vamos ver que fruta é aquela então? Tá, pode clicar. Deixa eu já levar isso aqui. É bambu. Vamos deixar um pra crescer, pra nascer mais. Ó, tem aqui um negócio de abelha. É tile no name. Ó, eu não sei se eu consigo tirar essas colmeias com a picareta. Eu vou ter que dar uma lida direitinho. Que estranho esse coraçãozinho. Ela não pega nada. Só dá coraçãozinho. Talvez tu quebre uma. Tenta quebrar batendo. Ó, tem uma caverna aqui. O mundo é oco. Aí foi... É um pomegranate. Pomelo. Talvez. Mas pomelo rosa. E daí é uma coisa engraçada que é como se tu fizesse o coraçãozinho. Não sei se ele te dá vida. É que eu acho que o coraçãozinho, ele te diz que a fruta tá madura. Aí tu pode quebrar ela com poucos golpes. Porque senão eu ia te dizer, não, deixa que eu te bato, daí tu testa. Né? Vamos aqui... Eu acho que o coraçãozinho é só pra dizer que tá maduro. Eu não tenho a fruta gerada. Posso tentar te bater? Eu não tô com regeneração, tá? Mas pode. Eita. Pode, pode. Não, mas... Tá? Tá, deixa eu ver. Não. Que nem eu falei. É só pra dizer que a fruta tá... É. Ah, ia ser legal ter uma fonte da juventude e também uma árvore que regenera a vida. É, mas a fonte da juventude, a gente precisa do balde de ametista. E pro balde de ametista, a gente precisa de estrela do nether. Estrela do nether tem que matar o hither boss. Ou seja, se ferre. Ou seja, pra essa série, eu acho que não. Cuida só as plantinhas aqui. Não, mas por isso que eu digo que ia ser legal ter, além de uma fonte da juventude, existe uma árvore que cura. Porque daí a árvore tu vai lá e planta, entendeu? Vamos, vamos soltar o nosso amigo aqui? Sim, nosso amigo orelhudo. Nosso amigo miguxo orelhudo. Vamos soltar o orelhudo aqui. Tchum! Tchum! Vai ali com ele, vai. Vai ali, amorzinho. Vai esperar amanhecer pra bater uma foto legal? Eu quero que ele fique parado, ia ser muito bom, ia ajudar bastante. Ó. Êêêê! Êêêê! Até deu oi. Até deu oi. Vamos dormir que tá ficando noite. Então vamos. Vamos subir para a nossa casa, vamos ver se eu consigo passar. Aqui, ó. Bota a cama aqui. Acampar de novo? Não, aproveitar, que a lua tá bonita. Se ela não tá chovendo. Tá uma brisa gostosa. Não tá chovendo. Tá, deita dormido. Dormido, ia dizer, deita comigo ao meu lado e saiu essa coisa horrorosa. Até vou deixar a cama aqui, não vou nem quebrar. Ok. E vamos fazer o seguinte, se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que tem pra lá. O quê? Coco. Tá aí, por que tu não regenerou tua vida? Porque eu não tô com, eu tenho que comer. Ah, tá. Então come aqui. Vê se deu algum peixe lá. Ah, onde é que é mesmo? É lá na frente. Eu vejo, eu vejo. Vamos ver. Por que a gente não tava aqui, eu não sei se vai dar. Deu! Deu até vara de pesca. Gancho de armadilha. Gancho de armadilha. Gancho de armadilha. Pois é. Então, isso aqui... Que legal. A gente vai pescar até livro encantado. Ó. Para ver como o pessoal joga sujeira na água. O pessoal polui os rios. Muito triste. Então a gente acaba pegando muita coisa que está aí. Então isso serve como uma fonte de itens pra gente também. Fonte de itens. Em vez de fazer uma trepe... Olha que bonito o sol lá. Em vez de fazer uma trepe de itens, a gente faz coisas de pesca. É. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Nós vamos explorar isso mais pra frente. Como eu falei, a série está recém começando. Com muitas possibilidades. E tem muita coisa legal pra gente fazer ainda. Então isso é só o início, gente. Aguardem. Vamos ver o que... Ó, tu viu essa conchinha? Eu achei essa conchinha tão fofa. Ah, aonde? Essa aqui, ó. Ah, sim, sim. É uma conchinha de osso. É uma conchinha. Ah, tem... Ela parece uma corra dele. Isso tem bastante nas praias. Isso tem bastante nas praias. Acho muito fofa. Olha que bonita a árvore lá. Muito bonita mesmo. Vamos pegar uma maçã aqui pra levar com a gente. Pra comer uma maçã. Júnior, você não é branca de neve, Júnior. Não. Nem a bruxa má. Que nem a Regina lá. Tem mais uma árvore aqui, ó. Com um monte de maçã em casa. Ó, o que que é esse? Esse parece, sei lá, um pêssego aberto. Opa. É Tile No Name. Não, o Tile No Name não tá mostrando o nome. Tá nulo. Ó, esse aqui pode quebrar. Esse aqui é Nutmeg. Vacas. E o que é Nutmeg? Nós de alguma coisa. Não sei. Ele levou tanto? Não sei. Aqui tem coelho. Onde é que tinha? Eu acho, será que é do lado de lá? O que? O peru? É. Aqui tem uns Justin. Aqui tem mais coelho. Eu tinha visto. Eu acredito em ti. Será que eles deram de spawn? Acho que é. Vaca. 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 É, vamos ver pra cá. Uou. Eu não sei se foi nesse campo. Ou se foi no outro. Eu vi isso quando eu tava procurando terreno. Eu tenho que começar a usar mais o minimapa pra botar os waypoints de onde eu acho as coisas. Mas assim, ó, olhando pelo minimapa, tá? Tá, tu que tem o minimapa com os animais. E tirando o zoom, não tem nada. Tem vaca, tem creeper, tem galinha, tem ovelha, tem sei lá o que que é, um hamster, guaxinim, não sei o que, mas não tem peru. Não, tem uma galinha pra pegar? Não comigo, pelo menos. Ah, guaxinim é carne de peru. Hehe. Ou, ou galinha. Não temos nenhum nenhum. Ah, deixa eu ver se a gente acha pra cá. Deixa eu atravessar rapidinho isso aqui. Faz no minimapa? Tô, mas no minimapa não mostra os meus. mobs passivos. Por quê? Tem caverna aqui. Porque eu desmato que não é muita coisa. Tem galinha pra cá, gorducho. Já, vamos, eu tô vindo. Aqui tem mais Justins. Aqui tem peru. Aqui tem peru. Ah, sabia. Semente de melancia. Então talvez essa fosse a galinha que eu achava que fosse. Patch's name. Seu peru. Ai, que sem graça, se é o mesmo nome do outro, tu não quis dar de Dumbo. Mas no outro a gente não soltou ele. Ai, coitado, verdade. Se é verdade. Tá, gente, falta agora ter a sua perua. Sua perua. Perigosa as peruas. Pra lá tem galinha. Seu peru tá bugado na terra. Mor, como gasta comida? É. Essas frutas que não servem pra nada, que não tem sustância, como tu fala. É, não tem sustância, que nem eu falo. Tem sustância, tem sumo, mas não tem sustância. Tinha mais peru aqui. Só tem um? Acho que sim. Ah, eu queria ter mais um pra gente poder reproduzir e poder depois pegar o guaxinim. Tá, mas não era com carne de galinha? Também pode ser. Ah, eu peguei a galinha agora pra ti. Pegou? Sim. Tá, então vamos lá. Eu vim aqui justamente pegar a galinha pra pegar o guaxinim? Pra pegar a rama? Vamos, vamos voltar lá, peraí. Oi, Justin. Aqui, ó, tá aqui? Tá aqui o quê? Guaxinim. Ah, esses aqui são leões? Ah, o coelho legal. Ah? O coelho legal. Ah. O coelho que eu gosto, malhado. Ah, eu tô travada aqui. É difícil andar por cima das copas das árvores. Petname! Cueio! Ah, eu não acredito nisso! Que absurdo! Cueio! Ó, que legal esse aqui, ó mesmo. Amor, pra cá tem um leão. Eu só não sei dizer se... Tá, onde é que tu está? Eu tô em cima de uma árvore. Mais 308, meia, menos meia, sete e nove. Eu só não sei... Aqui tem... Eu vi o guaxinim pra trás. Tu não pegou? Não, não peguei porque eu fui pegar a galinha. Daí aqui na galinha tinha leão. Só que são quatro leões, mas daqui onde eu vejo, eu só tô... Eu vejo eles no mapa. Eu não vejo eles. Então eu não sei se é filhote ou se não é filhote. 370... 308 por quanto? 317 por menos 674. 674. Ali eu não sei se é uma pantera. Então tu tá bem pra lá. Tu tá lá perto das árvores. É... Faz sentido. Tá, tu foi pro outro lado. Não tinha pistola. Pro lado inexplorado, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui. Ó, esse é o Junior chegando. Por que o Junior não tá com um pão de interrogação na cara? Porque eu tô com coelho na minha cabeça. Ah, entendi. Legal, legal. Tem que subir aqui as copas. Ó, eu aqui, ó. Eu tô te vendo. Sabe por aqui, ó. Por onde? Por aqui. É que eu tô com coelho na cabeça e eu não sei se eu passo. Não, é por aqui. Isso. Não. Pelo outro lado. Por aqui, ó. Eu não passo por causa do coelho na cabeça. Eu tenho inteira de altura. Mas é... Tu sobe aqui pelo lado, ó. Ah, tá. Tu não sabe escalar, criatura? Sei, cabeção. Até eu consigo. Daí, tipo assim... Os leões são pra esse outro lado, entendeu? Tá, tem a raposa lá, ó. Eu vi. Ó, tem a raposa lá. Então tem esse leão aqui, que esse leão acho que já é adulto, né? É, aquele é adulto. Deixa eu ver esses daqui desse lado. Se são filhotes. Ah! Quase caí. Tô só te olhando. Tô só te olhando. Tá. Ó, tem mais macieira. Cadê o leão? Por que que a maçã te dá tanta vida? Porque não dura nada. Eu acho que os outros duram menos ainda daquelas frutinhas da... Tem um bicho lá em cima, que que é... Eu acho que eu tô em cima do leão, porque eu não vejo. Será que os leões estão aqui embaixo dessa árvore? Tinha alguma coisa aqui que se mexeu. Parecia um cavalo. Tem um cavalo pra cá. É. Que droga. Tu tá perto de um leão. Eu? É. Tá, tem um leão aqui que tava aqui embaixo. Tá, ali tem javali maldito. Eu vou ter que descer, porque... Ah! Que horror! Vai cair no buraco, né? Gente, é um buraco enorme. Vai cair no buraco. Ó, tem javali lá. Não dá pra descer aqui, não. Tá, então não desce. Credo. Vamos deixar isso aí pra gente fazer no próximo episódio. Vamos, gordo. Ó lá, lá tem raposa. Não sei lá onde é que tá esse leão. Tá, vamos pegar lá então, coxininho. Pega, vamos, tá. Vamos, eu tô voltando. Ó, esse aqui eu acho que é uma pantera negra é bebê. Deixa eu confirmar. Não, é um big cat. Tá, mas todos são big cat. E como é que eu vou saber se é bebê ou se não é bebê? Eu não sei definir, não sei. Pra mim é muito complexo. É grande. É, o bebê é pequenininho. Um bebê é do tamanho de um gato. Hum. Tá, vou voltar então. Javali, javali. Tô voltando, tá? Tá. Oi, coelho. Tem coelho aqui também. Tem coelho branco. Tô vindo aqui no... Como que faz pra domesticar então, coxininho? Pega a carne e entrega pra ela. Mas entrega botando com o da direita ou jogando no chão? Botando da direita. Choose your pet's name. Vai. Peraí. Rama. Rama. I. U. Ki. Acho que fiz certo. Tá, peraí. Deixa eu te dar aqui. Ah! Socorro! Socorro! O que foi? Tô vindo mob. Não pode matar Rama. Tá, peraí. Não, faltou um. I. U. Ki. Tu não tem livro aí. Não, não tem livro aí. Esqueceu um digitor trocado. Mas depois a gente conserta. Vamos deitar aqui, já? Não, minha cama tá lá, né? Eu não trouxe. Ah, eu não acredito. Eu te falei que eu não ia quebrar pra gente voltar pra não demorar muito. É verdade. Eu também não quebrei porque tu disse exatamente isso. Credo, gente. Só a gente voltar rapidinho aqui. A gente tá perto de casa? Todo. Oh, nossa casa. Uou! Que lindo isso aqui, a noite. Olha só. Vamos soltar. Tô tão linda que esses árvores. O coelho caiu. Como assim? O coelho caiu. Vamos dormir. Tá, dorme, 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 dorme. Dorme. Tá. Como assim o coelho caiu? Ah, deixa eu soltar aqui o seu peru. Tá bom. Pior que desde quando tu já voltou, eu não te vi com o coelho. Ah, é? Aham. Nem lembrava mais. Ah, peixe, vara de pesca, chamadilha. Tá. Vamos em busca do coelho. Coelho perdido. Tinha que ser o seu coelho, né? Tem um troço nadando lá. Tem um troço nadando. Olha, tem alguns pontos de interrogação por aqui. Pode ser ele aí, ó. Não, esse é outro. Porque não tem nome em cima. Hum. Eu acho que... Eu acho que... Tem que procurar pelos pontos de interrogação. Eu tenho que... Ah, tem um arqueiro aqui queimando, pegando fogo. Lá embaixo, ó. Aham. Mas esqueleto em água é suicídio. E agora? Tá, peraí. Peraí que a gente vai achar ele. E agora? Agora? Aguardem pelo próximo episódio e o resgate do seu coelho. Será que vamos achá-lo? Ah, deixa eu ver se eu consigo. Sem dança de tensão. Peraí que uma cobra! Uma cobra! Mata? Matei. Sabe, né? Eu preciso... Fazer esse pândalo. Que dê? Que dê? Que dê? Olha lá. Achou? Mais. Não tem nome. Eita. Não tem nome. Eu vou ter que ligar. Peraí. Mapa. Detalhes. Performance. Não. Radar. Neutros. On. Concluído. Voltar ao jogo. Nossa, tá cheio de coelho aqui. Tá cheio de coelho aqui. É, eu acho que vale mais a pena tu escolher um outro coelho. Ó, tem guaxini não. Eu quero achar o coelho. Credo. Eu quero achar ele. Aqui eu tiro os animais. Aqui eu dou um zoom. Deixa eu ver se eu consigo. Se é algum desses daqui. Esse é outro. Esse aqui eu já vi. Tem dois aqui que não são. Esse não. Esse não. É, ele deve ter pra lá. Eu não vi. Eu vou tentar ver o vídeo depois. Tá. E vou tentar ver onde ele ficou. Por isso que eu digo. Agora, em próximo episódio, o resgate do senhor coelho. Com certeza. Vamos finalizar então lá na frente de casa? Vamos. Vamos. Sim. Tu já soltou a rama? Não, tá contigo. Não. Dá uma olhadinha no teu inventário. Ah, tá comigo. A rama é minha. Sim. No momento que eu capturo um animal que é teu, ele vai pro teu inventário. Entendi. Vamos pegar então já essas coisas aqui da nossa armadilha. Eu sei que eu posso botar depois um baú embaixo e as coisas vão direto pro baú. Tá, e agora eu tenho uma dúvida muito crucial. Oi. A rama não vai comer o seu peru? Pois é. Nós vamos ter que ver isso. Deixa eu fazer uma coisinha. Pera aí. Ah, deixa eu soltar a comida. Levando em consideração que o Guil matou a galinha. Mas eu acho que a rama matou também aquela galinha, não matou? Pois é. Outra vez. Ficou naquela dúvida. Pois é. A gente não sabe o que realmente aconteceu. A gente tem que botar uma câmera da próxima vez. Eu vou deixar tudo aqui. Eu vou ter que organizar isso aqui. Eu tenho que fazer mais baús, mais baús. Eu nem posto, né? Eu preciso de um couro. A rama tá mandando na nossa cama. Eu preciso de... Pana. Ai, ó. Três. Três folhas de papel. Um couro. Eu tenho um livro. Pronto. Resolvido. Ok. Amor. Vamos acabar aqui? Vamos ficar por aqui por hoje? Vamos acabar aqui. Cadê o orelhudo? Cadê o orelhudo? Tá lá, orelhudo. Eu tenho que fazer depois as coisas pra ele, pra gente poder enfeitar ele. Ah, sim. Muito legal, muito legal, muito legal. Temos três animaizinhos. Episódio produtivo, hein? Foi, rendeu, rendeu. Eu te falei, o que faltava era nós termos... A gente fincar a bandeira no local. Foi o último lugar pra gente conseguir começar a jogar, né? Sim. Agora vai ser muita coisa nova. Esse é só o início. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não esqueçam de dar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter e Google Plus estão aí pra ajudar na divulgação. Obrigado a todo mundo que tá nos ajudando. Obrigado ao apoio que vocês estão dando ao canal. É muito legal ver vocês compartilhando, chamando gente. É sempre um incentivo pra gente continuar gravando. Eu sei que essa semana tá um pouquinho complicado no canal em função da viagem da Mirelle. Porém, imprevistos acontecem. Nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. A gente tá correndo muito pra tentar deixar o máximo de conteúdo pra vocês nesse período que ela vai ficar fora. Mas espero que semana que vem já esteja tudo regularizado e que a gente consiga também fazer na sexta-feira um episódio bem bacana pra vocês em busca do coelho e explorar o que tem ao redor daquela floresta cheia de árvores grandes aqui do lado. Recadinhos, minha? Fiquem de olho que eu vou tentar também deixar os meus vídeos gravados no meu canal. E se tudo der certo, quinta-feira teremos um episódio de Família Gatos com o primeiro encontro amoroso de Boris com a pretendente que vocês escolheram no domingo. Quero só ver o que é que ele vai aprontar. Enquanto isso, eu vou trabalhar, eu vou ter que tirar essa plantação daqui. Eu acho que a nossa casa vai ser aqui. Eu tenho que ver com calma agora como vai ser o jeito que eu vou deixar as coisas organizadas aqui. Mas eu quero fazer algo bem legal. Aguardem que a série tá só começando. Tá, gente? Por hoje era isso, então vamos ficar por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Ai, que favorito sempre! Tchau, tchau! Beijo, beijo! Tchau, tchau!